O universo para tratamento de manchas não é nada simples. Existem inúmeros ativos, inúmeros procedimentos, inúmeros tratamentos. Anos atrás eu desenvolvi um curso chamado Despigment, um curso que juntava os ativos com os diversos mecanismos que nós tínhamos conhecimento naquela época que estavam envolvidos no tratamento da mancha ou na formação da mancha. Hoje nós da ciência sabemos muito sobre mecanismos, sobre os receptores que estão na membrana do melanócito, os agentes externos que causam ou iniciam a formação do melasma e sabemos muito bem ativos que atuam em cada um desses mecanismos. Por isso que o curso Despigmente que é, se você olhar a palavra né, despigmentação mais geralmente que é o raciocínio lógico para você tratar a mancha, ele hoje ensina mais de 30 mecanismos e 30 ativos que atuam nesses receptores ou vias específicas de formação da mancha. No Despigmente 4.0 a gente vai continuar mostrando tudo isso e mais. Eu convidei profissionais como Angela Lodi, Silvana Simão e Luiz Moreira para poderem juntamente comigo transmitirem para vocês o conhecimento completo, sobre o clareamento de manchas. E nesse curso ele começa no primeiro dia comigo mostrando todos esses mecanismos e como a mancha formada, a biogênese da formação da mancha lá no interior do melanossoma e todo o universo que envolve essa formação da mancha e vários ativos para você usar no tratamento da mancha. Vocês terão uma visão também do microagulhamento, quais são os tratamentos e técnicas de microagulhamento para clareamento das manchas, seguido do uso de produtos orais nutracêuticos que todos vocês vão poder utilizar, não tem nada que é de uso controlado, então são nutracêuticos que contribuem para o clareamento da pele e também peelings. Peelings estéticos que podem ser usados para tratamento do melasma e de hiperpigmentações e que a Silvana Simão vai nos ensinar de forma brilhante. Quatro professores mostrando para vocês e desvendando todo o universo do clareamento de manchas de pele. A gente se vê lá, um abraço!